A União Europeia deixou de lado as divergências entre alguns dos seus membros em torno da assistência militar e econômica à Ucrânia e reivindicou hoje uma reunião sem precedentes dos seus ministros dos negócios estrangeiros em Kiev como o principal e mais sólido apoio à causa ucraniana. Os eventos públicos do encontro foram marcados por questionamentos de jornalistas sobre a recente aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de uma extensão orçamentária que não inclui itens de ajuda à Ucrânia. Embora ambos os ministros tenham manifestado confiança de que a legislatura dos Estados Unidos chegará a um acordo para garantir a continuidade da ajuda, o autorrepresentante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, insistiu em destacar a confiabilidade e o tamanho da ajuda europeia. A um nível mais concreto, o autorrepresentante para a política externa da União Europeia reafirmou que irá propor que a revisão dos orçamentos plurianuais que deve ser realizada este ano inclua uma rúbrica de 5 mil milhões de euros de ajuda prometida para os próximos anos para a Ucrânia. Por seu lado, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, apelou aos seus colegas da União Europeia para que aprovem um novo pacote de sanções contra a Rússia, centrado nas suas indústrias militar e nuclear, e contendo medidas para evitar que Moscou contorne as sanções já em vigor. Os Estados-membros comprometeram-se também a continuar a enviar armas e munições e a trabalhar, com o apoio da Comissão Europeia, no desenvolvimento da produção conjunta de material militar. Para além do simbolismo, a primeira sinalização para as aspirações europeias da Ucrânia surgirá no final deste ano, quando os Estados-membros decidirem se o país está pronto para o início das negociações de adesão.